Ela chegou no baile, tá causando zum zum zum, tá posando um por um, tá mexendo com o bumbum Ela chegou no baile, tá causando zum zum zum, tá posando um por um, tá mexendo com o bumbum Ela empina, ela trava e causar zum 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 zum, vai descendo e subindo, mexendo o bumbum Ela empina, ela trava e causar zum zum zum, vai descendo e subindo, mexendo o bumbum Vai descendo e subindo, mexendo o bumbum Ela chegou no baile, tá causando zum zum zum, tá posando um por um, tá mexendo com o bumbum Tá mexendo com o bumbum, tá mexendo com o bumbum Ela empina, ela trava e causar zum 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 zum, vai descendo e subindo, mexendo o bumbum Ela empina, ela trava e causar zum zum zum, vai descendo e subindo, mexendo o bumbum Vai descendo e subindo, mexendo o bumbum